Descobri que valeu te esperar E naquele segundo acho que o mundo até parou pra suspirar Oi pessoas, hoje em dia de hoje muito bem-vindo ao canal favorito do teu pai Meu nome é Gabriel Fernando e eu tô no canal do Matuso Death Note Pra falar a verdade, Record é a TV do Brasil, mas assistida em Angola Depois acho que vem SBT Depois... Não, não Record, Globo, SBT São esses três canais, pelo menos o mais assistido em Angola Então, se eu magoei a tua TV preferida, peço desculpa Mas é assim como tá em Angola E um dia eu vou ser dublador Death Note Capeta Death Note Tô traumatizado Eu pego meu caderninho e começo a escrever o nome de todo mundo que eu quero que morra Porque eu sou muito perigoso, sabe? Não olha a minha cara aqui Não olha a minha cara de... Sim, a Record fez uma reportagem falando mal de Death Note O perigo da série parar Com 15 anos de delay do lançamento É o que dá nisso quando a porcaria do editor não sabe porra nenhuma sobre... Respira Incrível a semelhança que eu tenho com Light e a Gummy de Death Note Além de sermos literalmente iguais, temos o mesmo Mindset Ambos somos extremamente frios e estrategistas em nossa forma de pensar e agir Bizarro E ele me representa muito Somos dois deuses nesse mundo Chega Chega Obrigado comigo, hein Gente, eu tava pensando aqui Eu tô precisando de um dinheirinho Eu acho que eu vou começar a assistir o ônibus E vou ver se eu me torno o rei dos piratas Não, 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 não Como assim? Eu acabei de terminar aqui Meito no Yaiba Vou sair por aí caçando demônio com a minha espada Mano, quando eu ver essa porra eu não botei fé, moleque Na moral Eu acho que a melhor coisa que eu fiz em toda a vida Foi ter passado o pica-pau Calma aí Calma aí Como assim ter passado? Se é que a Angola ainda passa, pica-pau Calma, é sério Pica-pau ainda passa aqui em Angola Eu assisto todos os dias às seis horas Praticamente o que eu tô a falar Seis horas em Angola são uma hora no Brasil Ok? Né? Fiz as contas certas, né? Não, são duas horas no Brasil Porque a nossa diferença de Angola e Brasil são de duas horas Quatro horas aqui Zero horas no Brasil Tá, não vamos discutir mais sobre isso Mas pica-pau ainda passa Agora em primeira mão eu vou mostrar pra vocês O que tem dentro de um caderno como esse O Death Note, uma réplica do anime Veja bem Papês Nada Até que meu querido amigo Selink me convidou pra assistir isso junto E moleque, se liga nisso Matoso, o que ca... Selink Eu acho que eu tenho que trazer um vídeo do Selink Mas só se vocês deixarem o like e a gente chegar a 10 likes pelo menos Tá Nunca fiz isso É exclusivamente pra declarar minimamente o meu ódio por uma emissora Que é uma emissora uma merda É um lixo essa emissora Sem falar que o Selink não tem controle Eu gosto dele porque ela não tem controle na língua Ele fala merda Foda-se Pra porcaria do YouTube E a Record ainda parece que tá em 2010 Pô, SBT Vou fazer o quê? Pô, vou fazer um quadro chamando um monte de nerd virgem Pra se apresentar com fantasia no palco Pô, da hora Globo Tais culturas japonesas pra porra de uma novela Tá aí jogou, mãe Tá aí jogou Mas a Record Ela simplesmente era na boa época do pica-pau E todo mundo deu o Cris Não, não Também Salva na época do... Matoso já tá aparecendo no canal dele Não entendi Mas foda-se Magoaram Não, não Calma aí Gigante Sim Respeito Inclusive eu queria recomendar a Record Pra você passar um anime chamado Evangelion É da sua religião Não tem nada de errado São apenas criancinhas brincando com robôs Sabe? Ia passar super bem A família ia... Ia se... Se adequar E uma coisa que me deixa indignado É que a Record está censurando O nosso bando A nossa gang Os chapéus de palha Enquanto... Não faz sentido A rede TV Passava a TV Kids Logo após a Missa O show da fé Passava show da fé E depois... Segundos após o outro Passava super 11 Com o Endo gritando Hashtag Minha opinião Entendi Tá Hum... Esse é pra Cansquiela De uma leva O principal da Record O meu anime favorito da Record É o Rei Davi Que assim Falaram aqui Pelo pouco que eu vi Que Death Note Influencia muito as crianças A ficarem perigosos Mas quando eu era criança E passava Rei Davi Na televisão Eu vi uma caralhada De ser humano morrendo E sangue Mas falam que É perigoso É tranquilo É suave Muito corpo Sem falar Que ele comia Muitas gachas Inclusive Pra mim Procelin Que era muito útil Era útil Era útil Soltamos aqui Soltamos aqui Mano Fala comigo Não Mano Tô obscuro Tô obscuro Agora um alerta importante Pra você Que é pai De criança Ou de adolescente Eu sou pai Eu também Eu não sou pai Eu sou tio Esse é domingo Espetacular Não é Sei lá Eu Como se Moisés Não tivesse Os 10 mandamentos Não tivesse Como se Mas com a novela Que tem a ver Com a bíblia Tantas novelas Que tem a ver Que a Record trouxe Não tem sacanagem Sana Davi Teve não sei quantas mulheres Não sei o que Teve quantas mulheres Mano Foda-se Com certeza Por isso a gente Pergunta Como o fundo Calma Deixa Deixa subir Vai resultar Atrás Eu sou cebolinha Eu sou cebolinha E a gente Você sabe exatamente O que os seus filhos Andam assistindo Quando passam horas Trancados no quarto Pornografia Também não é ruim Eu bato Pelo menos 3 por dia Então fazendo Os cálculos 7 vezes 3 por dia Acho que estamos Em 21 21 mais Batedas Por semana Não é ruim Se tiver calibre suficiente Você pode Se tiver também Massageador suficiente Você pode Bater até bem mais Pênis de teu Você Ela é você Não Escreva um nome E veja o que acontece Esse daí é perigoso Mas Se você está vendo Isso Eu dou um tapa No moleque Para Para seu Se controla Como se Round 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 6 Round Estamos estabelecendo O grau de comparação Foda-se Eu sei que Eu sei que Eu não sou um bom pai Eu sei que Eu saio fim de semana Eu quebro o copo Na sua mãe Mas não Death Note Não assiste não Eu parto a televisão Olha o BTS Só me dizem Quem é esse cara O cara que está aqui Esse cara é do BTS Suicídio Mangás Isso é do demônio Tem maçã É do demônio Eu também sou satanista Eu não sabia Mano eu peguei o livro do diabo Que eu falei que sou satanista Eu vou pegar a minha bíblia também Isso aqui é de Deus Isso tem que ser transmitido Não sei Isso é de Deus Aí é um caderno do céu Mano Pare Você está começando a ler O seu mangá errado Você já ouviu a palavra de Deus hoje Amigo Aqui ó No meu tem até um anjo Mano Toma cuidado comigo É Eu sou perigoso Sou perigoso Às vezes eu posso pirar O meu cabeção Ó Ó Ó quem anda comigo Na peita Na esposa Ih capeta Não E o que mais E o que é Mostra Mostra os teus braços Ih Jesus Esse cara está possuído Está amarrado Olho Vai olho Olho Que me protege A maçã é perigoso Esse é o psicólogo Aham Sempre tem um babaca assim Em vez de chamarem um taco Sim Tem anime É mangá Isso aqui é filme Isso aqui é série Gente Nossa Como se ele entendesse Meteu titãs Calma Aquilo pelo Calma É titãs Eu tenho certeza Isso aqui é filme Isso aqui é série Gente Nossa É titãs O que que é É titãs Ai domingo espetacular Vocês estão Me magoar Seus filhos do mar Que pariu Nossa Não Meu ganha-pão Viado Vamos falar mal do meu ganha-pão Pelo amor de Deus Abreviado de animação No ocidente O termo passou a se referir A pena O canic Rap do canic Descontrolado São 37 episódios Do anime Death Note Mano O light é tão eu Nossa O light é Nossa Respeito Eu me vejo Respeito Eu acho que o meu mindset É similar É perigoso As duas etárias que variam Entre 16 e 18 anos Mas que se tornaram comuns Nas telas de crianças E adolescentes Originalmente não é Para o público infantil juvenil Mas as crianças Adolescentes no Brasil Adotaram essa série Não Tem umas crianças aí Fora do comum Tem umas crianças aí Vendo um anime de uns lorim Que anda de moto Que fica pichando símbolo aí Que vai ter muita surra Ele tem um super bico Não sei se dá porra Vem criança Já colocou uma tatuagem Na cabeça Cada um Um símbolo não muito legal Porque essas crianças Cuidado hein Falando que é símbolo budista Budista é um caralho Eu não quero ver esses motoqueiros louro não Infelizmente a nossa cultura Vem abraçando a morte E a violência Cada vez mais Nossa Ele parece que Deus me leva Lucra bilhões Com o estado do cérebro De angústia Medo Como se a política não fizesse isso Como se a vida em si Não fizesse porra nenhuma Então Alguém que está criando alguma coisa Para nos interter E nos tira fora Da realidade Do contexto Que essa porra desse mundo tem E nos traz uma coisa bem melhor E nos anima Alegra Uma certa comunidade Você vem abrindo a porra da tua boca Não sei se estudaste 5 a 10 anos Não sei qual A universidade Ou se não estudaste Ou se Teu senso como do nada Vi criticar aquilo Que eu Cara vai se fuder Sério E ansiedade Tá me descrevendo Uhum Vazou Já não temo mais Seu filho consegue encontrar Na papelaria Um caderno do Death Note E Oi Death Note É a mesma coisa do Tokyo Guru Vocês tomam cuidado com o Tokyo Guru Tenham cuidado com o Tokyo Death Note Abrindo tem o que? Nada Mas abrindo desse lado Tem o que? Matéria Porra Agora não sei se vocês entendem essa parte Mas é matéria Cuidado Cuidado gente Vamos dar uma olhada Vamos invadir a privacidade do filho Vamos casar o que ele Vamos casar o que ele esconde Vai no Nas redes sociais dele Vai no histórico Porque provavelmente tem alguma coisa Quando você ir para a escola Matoso Quando a gente era muito pobre Que a gente passava muita fome E aí A nossa família Colocava tipo Uma capa por cima do caderno Para revestir Para reformar Aí metia Metia lá um papelão Assim vermelho E eu estava lá Pô Encadernou né Famosa encadernada Ele descreveu mais ou menos Na minha vida Era escondido Ele vai com certeza Matar todo mundo Ele vai escrever No caderno dele Como se fosse que Eu vou matar Porcaria do meu professor Que me chateou Me deu a matéria Hoje está muito difícil E eu não estou conseguindo A minha professora De português Não me explicou bem O professor de inglês É um babaca Fala muito rápido Assim Claro que não vai resultar É o que funciona Acreditem Assim A Ana Beatriz De 12 anos Nunca assistiu A série Coitada dela Provavelmente Se magoa Por causa de Desculpa É Ela só falava assim Ai vou colocar O nome dessa pessoa No meu caderno Tudo Porque ela não gostava Dessa pessoa E queria Que essa pessoa Se desse mal Oh Isso é verdade Mas só tem branco De olho claro Na porra Dessa reportagem Só dá Só dá Só dá Brancola Não tem É Chama mais visualização É permanente Imagina ali na televisão Do canal do Matoso Tá ligado A TV aqui No quarto das meninas É uma novidade Telão 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 Porra Coisa Coisa que eu não tenho Orra A única tela Que vocês estão a ver É essa Essa que tá aqui Que é um croma Também Se eu desligar Essa porcaria Você vai montar Que não tem Em mais ou menos Três meses Mas nem por isso Tá tudo liberado O conteúdo É sempre Aprovado Previamente Pelos pais Era só Era só Você tá entendendo Você tá entendendo Todo se baseia Naquilo Nessa palavra Só que tá aqui Eu não sou muito fã Disso Já vi animes melhores Também A construção É meio falha Deixa em aberto Muitos aspectos É porque Eu acho que ninguém Pegou o mangá ainda Pra adaptar bem Sabe Porque no mangá Ali tem muita coisa Confusa É Eu não assisto Eu fui De criança Posso assistir? Tá no horário Né O que que você vai assistir? Então essa casa Provavelmente É Japão Onde É Japão China Que proibiram Jogos Tem ouro Ou algo assim Quem foi agarrado Ou apanhado Vai ser preso Eu acho isso Aqui Pra mim Se isso passar aqui É claramente É um exemplo Assim seguir Essa segurança Familiar Como se existisse Eu gosto dessas relações Meio decimista Tá ligado Que você precisa Dar a sua ação Aí esperar Pra ver se vai fazer a ação E aí quando eles liberam Você vai lá e realiza Sabe Com isso a gente Acaba criando Um senso crítico Delas mesmas De poderem Avaliar o que é bom E o que não é Mentira Mentira Isso tá provado Essa merda É mentira Isso merda Só provoca Mais ansiedade Faz Cabeça de adolescente É complicado Pra caralho Mano Peço mesmo Desculpa Quando tu achas Que estás a criar Uma solução Cuidado Estás a procurar Um Estás a criar Um problema Ainda maior Então Você achando Que estás a Restriela De certas coisas Só aumenta Muito mais A curiosidade O aconselhável Seria seu Porra Chama ela Tudo bem Porque você quer assistir Apresentar O bem E o mal As consequências De assistir isso E provavelmente O que ela verá As mudanças Que ela terá Porque Diz-se Quem lê um livro Nunca mais é a mesma pessoa Imagina quem assiste Uma merda Onde tem uma tança Sangue Também não é a mesma pessoa Então a essência é Procurar sempre Da melhor forma Possível transmitir O que é o certo Você está a assistir Ok Mas tem consequência Você vai ver coisas Que no conceito Da realidade Desculpa Tua grita muito Não se adequa Ok Simples assim Proibir não resulta nada Só Querem tirar Até isso De nós É Quem que morreu Morreu alguma Alguém Larissa Não gosto dela Porque ela comprou Bolacha E não deu pra mim O Miguel Já não gostava Mais de mim Também pode morrer Tem a cabeça Na quina da mesa O professor Miguel Vai bater Com a cara Na parede Calma Pegou pesado Essa criança Será que explicou o motivo Bom Não sei se Eu acho que Tinha que ficar triste Mas foda-se O que será Que é o problema É É Chegou até esse extremo Mano é perigoso Chegaram até um extremo De querer devolver A guarda da criança Pro pai É Com o pai Com o pai Com o pai Na De brinquedo Aquele boneco De demônio Ali O possuído Mano Eu acho inaceitável Uma coisa dessa É Deveria ser proibido Esse boneco Tem que ser proibido Quando eu era criança Você acredita que minha avó Tô comendo o Pikachu Fora Porque ela achava Que tipo Aquilo ali Tava acendendo Uma fogueira Uma chama Do diabo Então eu acho que Isso aqui É a mesma coisa Hoje em dia Isso aqui Sinceramente Eu acho que Ter isso aqui em casa É quase um Invocação do mal Do diabo Sim É um checkpoint É um portal Que abre as portas Do inferno É Esse boneco É igual o boneco De Toy Story Se mexe de noite Eu acho caralho Se os pais Não estiverem atentos Ao que o filho Tá assistindo Ele vai assistir E ele vai querer Adquirir o livro Isso vai virar Uma grande brincadeira Pronto Matou Pronto Cheque mate Fazendo uma pesquisa rápida Você percebe Que não foi Nenhuma grande editora Que tá vinculando isso A multa Para exibição De material Sem classificação Indicativa Vão 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 Ele deu o próprio Death Note dele Aham Comprou Sabe quem mais Usava Quero Não Dizer E colocar uma taja Dizendo que é De assuntos sensíveis E que vem alacrado Aí o bagulho vem em branco Assuntos sensíveis O caderno em branco Sabe o caderno Do surfista Que compram É exatamente igual Se você colocar O seu nome Da sua mãe No caderno Não muda porra Nenhuma Aqui A gente levou Essa demanda Aqui Tá no cara Tem uma bandeira Do Brasil E do Botaforra Mesmo Netflix Netflix Bom Para quem está revoltado Com ele Não adianta nada Nem assisto Para além Numa conversa Entre amigos Mais um branco Terrorista Com cabelo Tem um brinquedo De disco Dentro de casa Gente Ele é rico E só tem gente rica Notaram isso Proíbe Proíbe Se elas estiverem Expostas a isso Certamente A sua experiência Vivencial Vai ser marcada Por um contexto De violência Real Sou super violento Adoro bater Sim Quem joga Playstation Principalmente Jogos Que envolvem Muito tiro Matança De zombi Destruição De mundo Provavelmente Essa criança Vai ser Uma criança maluca E vai querer Tocar fogo Bala Em toda a gente É basicamente Isso que ele chama Pobre Eu rio Eu rio De gente morrendo Eu também Eu quero agradecer A f*** Se vai tomar no c*** Recor Porra Por isso que eu sigo As palavras do Deus E me se marra Eu quero trabalhar tanto Pra juntar dinheiro suficiente Pra comprar a Record E só passar a rentar Naquela porra 24 horas Tá Tá bom Continua sonhando Seu filho Do matoso Oi gente Muito obrigado por assistir Se você assistir Esse vídeo aqui Vamos deixar uma palavra Secreta Death Note Se você digitar Essa palavra Eu vou saber Que você pelo menos Assistiu Me vemos Num próximo vídeo Arigato gozaimasu Esso começo E aí Obrigado.